dos foragidos de Mossoró. Lewandowski parabeniza a ação da polícia que capturou fugitivos de Mossoró com mais inteligência do que força. Ele disse também, Raniele, que não sofreu pressões políticas. Sofreu não? Pois é, Amadeu. Foi isso que o ministro da Justiça e Segurança Pública quis mostrar ontem, logo após aquela notícia que a gente deu aqui, da captura dos dois foragidos do Presidio de Segurança Máxima. Rogério Mendonça e Débora Nascimento foram capturados em Marabá. Eles atravessaram cinco estados, estavam a mais de 1.600 quilômetros de distância. E o ministro da Justiça, eu acho que ele chegou a se atrapalhar, dizendo que a Polícia Federal tinha mudado de estratégia, usado mais a inteligência. Mas não, a PF disse que usou sempre a inteligência desde o início da operação, que movimentou mais de 600 agentes de segurança e gastou mais de 2 milhões de reais. Mas o ministro negou que tinha uma pressão política e que, inclusive, o presidente da República, Lula, o ligou, telefonou para parabenizar a equipe pela operação. Vamos ver. Nós aqui trabalhamos tecnicamente, não recebemos pressões de nenhum lado, muito menos pressões políticas. É claro que a interlocução com o Palácio do Planalto, com outras autoridades, inclusive com o Congresso Nacional, é sempre muito bem-vinda. Eu, sim, recebi um telefonema do presidente Lula, nos dando os parabéns. O presidente Lula está em Caruaru, no Pernambuco, e que está, obviamente, muito satisfeito, não com o sucesso do ministro, mas com o sucesso do Estado brasileiro, das forças de segurança do país. Inclusive, o caso Marielle Franco, e disse que a justiça não vai dar trégua ao combate ao crime organizado. Ele também disse que os fugitivos já estavam preparando uma saída do Brasil, estavam indo em direção à Bolívia. E ali ao lado dele, você viu aí, estava o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que disse que vai continuar investigando quem foi que passou o dinheiro, quem são os outros envolvidos. Ao total, 14 pessoas foram presas durante esse período. E aí também, Amadeu, junto com o ministro, está o Mário Sarruba, aquele que a gente vivia falando aqui, esperando a chegada dele. Ele estava aí também. Sarruba chegou. É isso. Vamos ver se melhora. Aliás, são duas situações onde realmente o ministro Lewandowski pode comemorar um passo importante no deslinde do caso Marielle e agora a prisão dos foragidos, utilizando a inteligência, não é, Noblar? Pois é, utilizando a inteligência sem disparar um tiro, conseguindo capturar os dois fugitivos junto com outros seis comparsas em três veículos. E mesmo assim, não precisou ser uma ação que desencandeou para a violência, porque eles fizeram exatamente um trabalho estratégico, de saber para onde ia, de saber onde pegar, um trabalho de inteligência. Enfim, não é muito comum a gente associar a polícia do Brasil a trabalhos de inteligência. É isso que acontece. Por isso que fica surpresa. E deveria ser algo corriqueiro. A gente deveria sempre atuar assim. E agora, esses dois que estavam fugindo, como falou a Marielle, eles pensavam em fugir até do Brasil. Tinha uma rota para fugir a caminho da Bolívia. Ainda bem que eles não escolheram ir para a Hungria ou para a Embaixada da Hungria, porque aí, talvez, eles tivessem sido bem-sucedidos. E essa história não foi, pelo jeito, corrupção. Tem no ar uma suspeita de vai que alguém ajudou, vai que algum agente penitenciário ajudou. Não há, segundo a investigação do Ministério da Justiça, não há, na Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Política Penais do Ministério da Justiça, não há o menor indício de que tenha tido algum tipo de corrupção. Não foi corrupção, foi incompetência mesmo. Eles falharam. Falta câmera que está, enfim, sem funcionar. Falta luz em determinados lugares da prisão. Isso tudo acabou facilitando. Então, foi incompetência, não foi corrupção. Eu quero engatar essa questão aí do ministro Lewandowski com a manchete do professor Vila. Porque o Lewandowski, há muitas queixas, logo quando ele assumiu, o pessoal do governo dizia assim, ah, que saudade do Flávio Dino e tal, que o Lewandowski não é tão operacional como o Flávio Dino. e o professor Vila fala em, olha aí, insatisfação de Lula vai além da Petrobras. O presidente estuda uma reforma ministerial. Com essas duas ações aí, do caso Marielle e na prisão dos foragidos, o Lewandowski está fora desse estudo de mudança, não é, professor Vila? Sim, claro, claro, você tem toda a razão. Ele está, ele recém assinou o ministério e tem, e enfrentou-me nas suas vítimas notícias, foi importantíssimo, a solução do caso Marielle Anderson, ao que vem desde 2008, e agora a prisão dos foragidos do presídio de Notoró. Eu acho que com relação a esse episódio, ou seja, o segundo episódio, cabe realmente para a gente ir em todos os presídios de segurança básica, acompanhar, ver o que aconteceu em Notoró, para ter os pedidos em outros presídios federais, que devem ser de segurança básica, escrito sem, não é só da inunização. E é também a forma de captura, deve ser louvado, o ponto destacado pelo Google é totalmente correto, porque nós temos um exemplo oposto aqui em São Paulo, na Baixada da Justiça. Tivemos dezenas de mortes em curto espaço de tempo, que propriamente eram bandidos, mas muitos segundos e denúncias, sua vida futa, muito legal, trabalhador, mas a polícia disse que o Estado de São Paulo era um bandido por um dezenas, e o crime organizado continua do mesmo jeito. Então, tem que ser um trabalho científico. Agora, com relação à reforma ministerial, é evidente que provavelmente o presidente Lula deve esperar passar as eleições municipais, e a partir até do resultado das eleições, que vai ser uma com 27 unidades da federação, portanto é muito plural, mas o novo desenho político das eleições municipais, e com a avaliação do ministério, que algumas pastas estão sendo bastante difíceis, outras estão indo muito bem, fazer um balanço, e deve compor para a segunda parte do seu mandato um novo ministério. Isso é essencial, porque alguns setores, alguns ministérios, parece que a bola está correndo muito devagar, ou algumas vezes tem gol contra. Então, é necessário fazer uma avaliação serena. E, por fim, e não menos importante, a questão da Petrobras parece, pelo andar da carruagem, que pode ser que ocorra a pior solução, que é a saída do Jean Paul Prat. Por que eu digo a pior solução? Ele é alguém que conhece, a questão da política de energia, um especialista na área, e tem feito uma gestão muito boa frente à Petrobras. O ministro das Minas e Energia não é um especialista na área, mas ele vai ganhar esse braço de terra, por quê? Não por causa dele, por causa do presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Pacheco, de Minas Gerais, que é quem indicou o seu nome para o Ministério das Minas e Energia. E o presidente da República não pode ficar mal com o presidente do Senado, especialmente no momento que vai compor a nova mesa diretora a partir do ano que vem. Eu acho uma coisa muito ruim, porque o presidente da Petrobras tem... Espero que com isso não corra, por que ele tenha desempenhado muito bem as suas... E não esperar a discussão da reforma ministerial. A gente está com um probleminha no áudio do professor Vila, mas a gente vai fazer um ajuste para você que está nos acompanhando. Ari, eu quero... Aliás, sobre Petrobras, eu vou voltar aqui com a Raniele, porque tem um print aí do Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, onde ele é perguntado sobre a permanência dele na empresa e ele dá de ombros, não é, Raniele? Exatamente, Amadeu, porque, de fato, esse assunto ainda chama muita atenção por aqui e o ministro foi às redes para ironizar. Lula até já está interpretando como uma faca no pescoço essa questão dessa conversa dos dois e não está nada bom o clima, tá? E, nesse momento, Amadeu do print, que o Ari vai ler para a gente, que eu não estou vendo, é um assessor que responde se o ministro, se o presidente iria sair. Aniele, vamos, o Ari lê aqui e você complementa. Vai lá, Ari. Acho que após as 20 horas e 2 minutos, vai para casa jantar e amanhã, às 7 horas e 9 minutos, ele estará de volta na empresa, pois sempre tem a agenda cheia. É, perguntaram a ele o que ele ia fazer, se ele ia sair da Petrobras. E aí ele disse, sim, vou sair, mas depois das 8 da noite, para ir para a minha casa, para jantar, mas quando der amanhã, 7 da manhã, estou de volta ao batente, porque tenho muita coisa para fazer. Segue, Aniele. Pois é, é isso. Aí foi uma resposta de um assessor, e aí ele aproveitou o gancho e foi lá nas redes sociais e publicou. Ontem, a gente tentou aqui, exaustivamente, falar com o presidente da Petrobras, também com as pessoas, seus interlocutores, eles passaram o dia em reunião. E aí já vazou aqui a informação em Brasília de que Lula já teria feito convite de fato a Luiz Mercadante, que ele teria aceitado e que Mercadante teria ligado para Jean Paul Prats para avisar que foi sondado, mas que nunca trabalhou contra o presidente da Petrobras. E eu reforço aí sobre essa questão do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, porque quem advoga por ele é o ministro também da Casa Civil, Rui Costa, a quem Lula chamou ontem de praticamente um primeiro-ministro, que está com a bola toda com Lula e que nessa força de braço, quem deve perder de fato nesse momento, nesse contexto, sim, é Jean Paul Prats. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília até segunda, sextou. Bom final de semana. Tchau, tchau. Olha só, um novo marco para a TV aberta brasileira. O Ministério das Comunicações anunciou o novo padrão da TV. É a TV 3.0, que será ainda mais interativa, seguirá gratuita. Acompanhe os detalhes. O anúncio do novo padrão da TV aberta brasileira foi realizado na última quarta-feira pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O objetivo da TV 3.0 é revolucionar o setor televisivo, criando uma integração completa entre TV com a internet. A navegação será ainda mais interativa no novo padrão de TV. Diferente do que é realizado hoje por meio de números, tudo será acessado por meio de aplicativos, facilitando assim que, em sinal aberto, os telespectadores possam ter acesso a outros conteúdos, como séries, jogos e programas adicionais. O processo de mudança deve iniciar a partir de dezembro e acontecerá de forma gradativa, começando pelas grandes cidades. Com isso, televisores fabricados a partir de 2025 passarão a contar com essa nova tecnologia. Já as emissoras de TV contarão com novas possibilidades de geração de receitas, como a publicidade interativa, na qual os telespectadores podem interagir com os anúncios exibidos na tela. Isso permitirá a criação de campanhas publicitárias interativas com o público. Por exemplo, será possível ainda integrar o comércio eletrônico com as imagens exibidas, fazendo compras diretamente da tela da TV. Então, algumas TVs, elas não vêm com essa funcionalidade. Então, para que traga o máximo de experiência e o máximo de interatividade, é necessário, sim, que haja essa mudança.